Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal e hoje eu quero levar vocês em um dia comigo. Meu dia tem começado esse horáriozinho da manhã. São... Ah, meu pulseiro tá com o horário errado, tá 2h38, mas deve ser umas 7h10 agora e eu acabei de acordar. Já estou pronta, acho que não dá pra aparecer tanto aqui, mas já estou pronta pra ir pra academia. Eu tenho ido no período da manhã, eu fico até umas 8h20 no máximo, volto pra casa, tomo banho e me arrumo pra trabalhar. Então agora eu estou indo, né? Acordei, já vesti a roupa. Tenho que acordar e não posso pensar muito, senão eu fico na cama, então eu levanto o pulo da cama e tô indo pra academia pra começar o dia bem cuidando da minha saúde. Eu volto, tomo um banho, tomo um cafezinho e inicio meu trabalho. Então hoje eu quero dar mais detalhes sobre o meu trabalho com o meu ex-design, eu quero dar mais detalhes de como que é a minha rotina em casa, o que que eu faço pra equilibrar o meu trabalho com a minha casa, com a minha rotina pessoal. Então é isso, bora comigo nessa segunda-feira, começar bem esse dia de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Tudo bem a vocês? Tchau, tchau. Eu tenho uma reunião importante agora às três. É uma reunião de kick-off. É uma reunião de kick-off que tem a ver com aquele primeiro vlog aqui do canal, que era um workshop com cliente. Agora a gente tá fazendo um kick-off pós-workshop pra gente alinhar as expectativas, alinhar as informações pra iniciar o trabalho de desenvolvimento do contato inteligente. É, dando uma explicação aqui rápida sobre o que eu faço, eu sou UX designer, especialista na área de design conversacional, então eu faço, eu trabalho com frasiologias e fluxos pra contatos inteligentes. E aí, a gente tem, quando vai entrar um cliente novo, a gente faz geralmente alguma atividade de conhecer o cliente, a atividade utilizada nesse cliente em específico com esse projeto foi uma atividade de workshop presencial. O que foi diferente porque, devido à pandemia, os últimos workshops, os últimos leanceptions estavam sendo todos online e esse foi presencial, foi algo bem bacana, uma experiência bem legal. E agora, depois do workshop, depois de coletar todos os insumos, a gente vai fazer um kick-off pra apresentar o time que vai estar atendendo o cliente, pra explicar um pouco mais sobre o que a gente vai fazer. E aí, antes de começar a reunião, eu quero mostrar pra vocês como que eu me preparo pra esse tipo de reunião. No caso dessa, eu não vou apresentar, quem vai apresentar vai ser a minha PM. Mas, como é uma reunião importante que a gente precisa estar atento a todas as informações que vão estar sendo geradas através dessa reunião, eu utilizo um documento e esse documento, eu tenho alguns padrões aqui no Notion onde eu gravo, gravo não, onde eu anoto todas as informações de reuniões importantes pra que eu possa consultar com facilidade posteriormente, caso eu precise. Então, eu tenho um campo no meu Notion onde eu deixo esses documentos e eu vou mostrar pra vocês agora. Então, aqui essa é a visão geral do meu Notion. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando, fazendo um tour por ele. Mas hoje a gente vai ser até só essa parte do trabalho que eu faço pra documentar as minhas reuniões. Então, eu tenho aqui a pasta do meu trabalho. Então, aqui nas anotações gerais, eu tenho um campo pra reuniões, pra tarefas e pra passo a passo. Passo a passo é quando eu tô aprendendo alguma coisa. Então, às vezes eu tô numa reunião, às vezes eu tô assistindo alguma coisa. Então, eu pego e salvo aqui no Notion. As tarefas são informações sobre tarefas que estão em andamento. Eu tenho aqui onde elas estão arquivadas as tarefas que já passaram. E tem também uma página, um template, para anotações de reuniões. Que eu coloco data, coloco do que elas se tratam, pra eu poder achar com facilidade depois que eu quiser consultar pra algo. Às vezes pros próprios insumos das tarefas em si. Aí eu vou lá na pasta da reunião, dou uma olhadinha e volto pra pasta de tarefas pra poder entender o que eu vou fazer. Então, antes de começar uma reunião, eu duplico o modelo, esse template. Aí eu venho aqui e escrevo que é uma reunião. Escrevo do que se trata, pra eu poder me orientar com maior facilidade. E coloco também a data, pra eu poder achar fácil no futuro. Então, é uma reunião de kick-off no dia 25 do 7. E aí, durante a reunião, eu coloco a página do Google em um canto da tela. E a página no Notion, com esse documento de anotações do outro. Então, conforme vai passando a reunião, eu vou anotando informações que são importantes. Ou até mesmo, se não precisar anotar na hora. Depois que termina a reunião, eu volto e vou anotando algumas coisas. Pra eu poder ter documentado e saber o que eu vou precisar fazer depois, no futuro. Só fazendo um adendo rapidamente. É só eu começar a gravar, os vizinhos começam a derrubar a casa. Sei lá onde tá acontecendo isso. E outro ponto. Aqui, onde é o escritório, tem um tanto de cachorro aqui pra baixo do prédio. Então, por isso que fica o tempo inteiro cachorro latindo nos meus vídeos. Então, peço que ignorem, relevem. E fiquem comigo. E fiquem comigo. E fiquem comigo. Agora, meu expediente já tá encerrando. E eu quero conversar com vocês um pouquinho. E dar um pouco mais de detalhes sobre a minha rotina. E explicar um pouco melhor sobre ela. Porque acho que só mostrando algumas imagens do meu dia. Tipo assim, mostrar eu sentada trabalhando. Mostrar eu fazendo alguma coisa. Não dá pra entender muito bem. E também, tem algumas coisas que eu não posso compartilhar. Que são informações confidenciais da empresa. Então, eu não posso mostrar muitos detalhes da tela que eu tô trabalhando. Eu não posso dar detalhes e informações do que eu tô conversando. Porque realmente são informações sensíveis que são da empresa. E eu não posso compartilhar por aqui. Mas eu quero dar uma visão geral pra vocês de como que funciona o trabalho no dia a dia. Porque as ferramentas que a gente usa, tipo assim, as técnicas utilizadas, elas são padrões. Então, dá pra utilizar em qualquer vertente da área de UX. Então, eu quero comentar aqui com vocês alguns detalhes do que eu faço no meu dia a dia. Então, o dia de segunda-feira, que é hoje que eu tô gravando esse vídeo, mostrando pra vocês a minha rotina. Eu enxergo a segunda-feira como um planning day. Porque é um dia onde a gente organiza muitas coisas pra semana. Tem weekly, então, weekly do capítulo de design. Então, é um dia que eu passo muitas horas em reunião. Passo muitas horas desenvolvendo alguns materiais, algumas coisas mais estratégicas. Que, assim, não é de fato... Não é um dia que eu boto tanto a mão na massa, às vezes, num projeto. A menos que seja muito urgente. Mas o dia da segunda-feira é um dia de organização. É um dia estratégico de colocar as coisas no lugar e entender o que precisa fazer durante toda a semana. Eu enxergo assim, pelo menos. E eu uso isso em geral na minha vida. Às minhas segundas-feiras, eu tento setar coisas pra organizar a minha semana realmente. Então, no dia da segunda, eu penso no meu calendário pra semana toda. Eu tento pensar o que eu vou fazer, tipo assim, falando da minha casa. O que eu vou fazer durante a semana? Quais são os compromissos que eu tenho? Quais são as providências que eu preciso tomar na minha casa? E, enfim... Então, no meu trabalho, acontece assim também. Eu enxergo a segunda-feira como um dia, um admin day, um planning day. Que é um dia que eu coloco tudo no lugar pra saber o que eu vou fazer durante a semana. Tendo isso em vista, o início da manhã é o horário que eu tenho a daily com o meu time. Então, nesse horário, a gente conversa o que a gente fez durante... Por exemplo, hoje é segunda. Então, o que a gente fez na sexta-feira, durante os dias da semana. Vai falando o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, se você tem algum impedimento. Se você tem alguma coisa que você precisa de ajuda do seu time. Então, a daily é pra isso. É pra você comunicar o que você tá fazendo. Se você precisa de ajuda em algo, o que você pode contar com o seu time. O que você precisa reportar pro seu PM, pras pessoas que trabalham lá com você. A empresa que eu trabalho, a gente trabalha em células digitais. Então, tem vários funcionários na empresa, várias vertentes, várias áreas. Eu sou alocada na área de Customer Service. E nessa área, a gente tem algumas BUs, que são chamadas... É sigla pra Business Unit. E dentro dessas BUs, tem as células digitais. Então, é bem dividido. Então, pra vocês entenderem, eu sou alocada numa Business Unit de... Basicamente, é de automóveis e varejo. E aí, nessa unidade de negócio, tem várias células que atendem vários clientes. E aí, dentro dessa célula digital, a gente vai fazendo o nosso trabalho cotidiano. Conforme o que o cliente precisa, né? Durante o dia a dia. E aí, nós temos os nossos ritos, que são as deles. Nós temos retrospectivas. Nós temos reuniões pra conversar, pra alinhar as coisas. E a gente funciona assim. Então, eu tenho a minha célula digital. E eu também tenho o capítulo da minha especialidade. Que é o capítulo de UX Designers. Dentro do meu capítulo, eu tenho também alguns ritos. Algumas reuniões que eu participo. E uma delas aconteceu... Acontece todo segundo, aconteceu hoje. Que é a nossa weekly. Uma vez por semana, todos os UXs se reúnem. Então, não é só da minha unidade de negócio. São todos os UX da empresa. E aí, nessa reunião, a gente se encontra pra conversar. Pra alguém que traz um case de sucesso que teve no seu desenvolvimento de trabalho. Ou traz algum treinamento, alguma dica. São coisas pra construir o capítulo, né? É um team building do capítulo de UX. Então, hoje foi uma segunda-feira. Teve essa UX Weekly. E hoje também, como eu disse anteriormente, nós tivemos um kick-off com o cliente. Que é referente àquele workshop que eu trouxe no primeiro vlog. Que foi um workshop presencial. Então, hoje foi o dia de alinhar as expectativas. Apresentar os times e entender o que a gente vai fazer de agora pra frente. Tirando isso, essas reuniões que eu fiquei focada. Eu também tirei um tempo pra ler e-mails. Pra ler mensagens. Pra alinhar todas as coisas. Organizar o que ficou pendente desde o fim da semana passada pra o começo dessa. E pra entender também o que eu vou fazer de agora pra frente na minha agenda. Tendo isso alinhado, eu termino a minha segunda-feira. Então, eu tenho outras coisas pra fazer essa semana. Tenho mais coisas aí pra produzir, pra fazer. Mas tá bem dividido, tá bem organizado pro resto da semana. Então, agora já é o fim do dia. Daqui a pouco eu vou bater o ponto. Vou fechar minhas coisas. Encerrar as atividades por hoje. E quero pontuar também que hoje nós não almoçamos em casa. A gente tenta almoçar em casa o máximo possível. Comer saudável o máximo possível. Mas quando a gente não consegue, a gente vai no supermercado que tem aqui na minha cidade. Que tem um self-service num valor bem bom. E a comidinha, assim, é bem caseira, gostosinha, saudável. Então, a gente costuma almoçar lá quando não tem comida aqui em casa. Então, hoje eu não tinha descongelado carne que eu precisava. Eu não tinha descongelado... Aliás, eu não tinha colocado arroz pra fazer e tal. E eu vou fazer isso hoje. Hoje, no sábado passado, eu fui ao mercado. Fiz uma boa compra. Então, eu tô com verduras... Verduras? Não, eu não vou mentir aqui pra vocês. Quando eu não comprei verduras, não comprei coisa de salada. Só comprei tomate. Porque as últimas vezes que eu comprei alface, não deu certo. Definitivamente, eu trouxe as alfaces pra morrer na gaveta da minha geladeira. Então, eu não tô fazendo isso mais. Então, não tem verduras na minha geladeira. Mas tem uns legumes, tem brócolis, tem tomate. Tem cenoura, tem várias coisas gostosinhas e saudáveis. E aí, só que eu preciso preparar elas. Então, eu preciso organizar as coisas que estão na minha geladeira. Só que eu não vou mostrar isso agora o restante do dia. Eu vou encerrar o vlog aqui. Porque esse vlog, ele é mais sobre o meu trabalho, minha rotina diária. E por enquanto é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado pra entender. Eu ainda tô pegando aqui o jeito de fazer entender o que eu faço pra vocês. Eu ainda quero gravar um vídeo contando pra vocês como que eu entrei nessa área de UX. Como que eu entrei na área de tecnologia. Contando um pouco mais sobre o meu background. Contando um pouco mais de como aconteceu a descoberta dessa área. Quero trazer um vídeo explicando melhor e tentando esclarecer melhor pra vocês mais detalhes. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Comente aqui embaixo. E se inscrevam. Compartilhe com seus amigos. Ajude a fazer esse canal crescer. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.